Vem em casa, não é? Mamãe? Mamãe? Sua mãe saiu. Caio, o que foi que você me deu? Estou me sentindo tão tonta. Um tranquilizante. Vai deitar, vai. Eu queria falar com... Eu queria falar com você. Você despediu o Miro? Despedi, não quero mais falar nisso. Meu amor, mas será que antes você não podia... Eu não posso fazer nada, Fernando. Esquece, esquece. Você está zangado comigo? Vai deitar, vai. Por que você está zangado comigo? Eu não fiz nada de mal. Eu só fui dançar. Eu já te pedi, Fernanda. Esquece essa história. Meu amor, vem cá, deixa eu... Deixa eu falar com você. Vem sentar aqui perto de mim, vem. Fica bonzinho. Vem, deixa sozinho, pelo amor de Deus. Eu gosto de dançar, ué. É proibido agora dançar. Você não pode dançar? Eu... Eu chamei o Miro pra ir comigo. Fica bravo, não. Fica bravo, não. Caio. Caio, meu amor, não fica esqueciado comigo, não. Eu não quis te magoar, não, meu amor. Juro por Deus. Não fica assim comigo, não, por favor. Caio. Quando você me trata assim, eu fico tão... Tô pequenininha. Tô indefesa. Fernando. Fernanda. Presta atenção. Eu tô fazendo tudo que posso por você. Eu tô te cuidando, te tratando, mas... É preciso que você faça o que eu digo, amor. Não fica fazendo besteira quando eu não tô por perto. Eu não sei o que vai ser de mim, nem de você, no dia em que eu desistir. E te entregar a um médico. Médico, não. Médico, não. Médico, não. Médico, não. Você que é o meu médico. É você que vai cuidar de mim, tá? Só você. Você que é meu protetor. É o meu advogado. Você que é meu todo. Meu filho, vem aí como advogado. Ele tá chegando. Calma, senhora Júnior. Tá tudo bem, tudo bem. Calma, senhora Júnior. Tá tudo bem, tudo bem. Ô, padre Júnior. Com licença. Pai. Eu tava sentindo falta de você. Desculpe, doutor Sampaio. É o padre Júnior. Padre Júnior. Prazer. Pai. Nós estamos ansiosos aqui pra saber, não é? Como é que foi o interrogatório? Não foi bom, não, pai. Não foi bom, não. Pra falar a verdade, eu fiquei um pouco preocupado. O interrogatório foi muito longo. É, eu senti que todas as provas estão contra mim, pai. Depois, o caso tá repercutindo muito mal na imprensa. Pra sair da delegacia, foi um Deus da cura. Tive quase que saindo tapa com o repórter, poxa. Uma situação muito difícil. E o que é que o senhor acha, doutor Sampaio? Sinceramente, o Cris responde a um crime cuja pena máxima prevista é superior a dez anos. E como ele teve um envolvimento com a justiça num outro processo. Bem, é verdade que do crime que ele foi culpado nunca existiu, já que a Simone está viva. Mas nós não podemos provar se algum dia o Cris não teve intenção de matá-la. Mas isso é um absurdo, doutor. Isso é um absurdo. Aqueles rapazes estão mentindo. Eles estão mentindo. Eles querem acabar com a vida do meu filho. Aliás, eu tentei até falar com um deles, o Nando. Mas foi inútil, filho. Foi inútil. É, as testemunhas de acusação vão ser ouvidas amanhã.